Olá! De fluxos de lamas gigantes a cachoeiras no meio da cidade, é hora de dar uma olhada nas inundações mais poderosas e repentinas e se maravilhar com o poder da natureza. Vamos lá! Seja como for, ainda bem que as pessoas gravam esses incidentes em vídeo e nos lembram de que devemos tratar a natureza com mais respeito, afinal, ela pode fazer isso e mais. Esses rapazes fizeram a coisa certa quando decidiram ficar onde estavam, mais perto do porte e do edifício, aos quais poderiam se agarrar se algo acontecesse. O fluxo de água acabou sendo muito mais forte do que eles pensavam. Veja só, o carro flutua nele como um barquinho de papel. É assustador imaginar o que poderia ter acontecido com uma pessoa se ela caísse em uma correnteza dessas. A propósito, para o azar do cinegrafista, o carro era dele. Ninguém costuma falar sobre esses efeitos das chuvas, então veja um exemplo da Índia. Às vezes, chove tanto que a água se acumula nos trilhos da ferrovia. Então, quando um trem chega à plataforma em alta velocidade, todos são atingidos por uma enorme onda de água. Portanto, mesmo que você leve um guarda-chuva para todos os lugares, nem sempre poderá se esconder das intempéries. Em uma província espanhola, os efeitos das fortes chuvas foram muito graves. Parece que não é uma inundação, e sim uma cachoeira passando pelo meio da cidade. O fluxo de água é tão forte que arrasta facilmente um carro. E um carro pesa mais de uma tonelada. Uma casa com vista para o mar parece mágico, não é? Mas só até o momento em que há uma grande tempestade no mar e as ondas chegam a dois metros de altura. Em várias cidades próximas às costas da Irlanda e do Mar do Norte, a situação ficou exatamente assim. Tenho certeza de que as pessoas achavam que suas casas estavam longe o suficiente da água, por isso ficaram chocadas ao ver as ondas enormes chegando cada vez mais perto. Quando se está tão perto do mar, não dá mais para relaxar. E isso é o que acontece quando ocorrem enchentes no inverno. Quando uma tempestade atinge uma cidade com temperaturas caindo para zero ou menos, os fluxos de água começam a congelar e se tornam algo devagar. Apesar de serem relativamente lentos, esses alagamentos também podem inundar as ruas e dificultar muito a vida das pessoas. Por exemplo, eles deixam os carros completamente inutilizados. E isso sem mencionar a sensação que esse clima dá. Deixe seu like se você também estiver tremendo só de ver essa rua fria e molhada. Nem todo carro, ou melhor, nem todo motorista, para diante de um enchente. Em Houston, enquanto todos os outros estavam estacionados no acostamento da estrada, sem coragem de seguir em frente, esse cara corajoso não parou nem por um segundo e continuou dirigindo cada vez mais para dentro das profundezas. Para o espanto de todos que estavam assistindo, sua determinação valeu a pena. Aposto que depois seu chefe mostrou esse vídeo a todos os outros funcionários que estavam dando desculpas para não irem ao trabalho naquele dia. Uma ponte que os moradores de uma pequena cidade do Texas costumavam atravessar com facilidade várias vezes ao dia acabou ficando no epicentro de um enchente. Após chuvas prolongadas, pequenos rios se transformaram em rios furiosos. É por isso que muitas pessoas decidiram tomar um caminho diferente, ainda que fosse mais demorado. No entanto, um motorista resolveu se arriscar. Felizmente, tudo acabou bem e o homem saiu ileso, mas depois disso é improvável que ele se atreva a desafiar a mãe natureza de novo. Oh my God! Oh my God! Todas essas pessoas foram à praia no Rio de Janeiro para relaxar, mas a natureza tinha outros planos. Parece que ela se cansou da multidão de turistas e decidiu mostrar a eles com quem estavam lidando. É maravilhoso viver às margens de um rio, mas é preciso considerar a possibilidade de imprevistos da natureza. O nível da água nesse rio subiu consideravelmente e fez com que a água arrastasse tudo o que estava nas margens. Essa bela casa estava em uma delas. É maravilhoso! É maravilhoso! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu daria tudo para ver o rosto do homem, cujo navegador o aconselhou a pegar um atalho por essa estrada. Vista de longe, a correnteza não parece perigosa ou muito rápida, mas ainda assim conseguiu corroer as margens e uma seção inteira da estrada que foi simplesmente arrastada. É uma visão assustadora, porém impressionante. Quando você percebe o que a natureza pode fazer, você passa a admirá-la ainda mais. A CIDADE NO BRASIL A julgar pela cor da água e pela pilha de detritos naturais, essa corrente não está vindo de um lugar límpido da montanha. O mais provável é que pelo caminho a correnteza passou por lugares que realmente não são atingidos por chuvas fortes. Seja como for, se você fechar os olhos, essa inundação pode até ser considerada relaxante. Um pouco de ASMR para todas as pessoas que vivem nas proximidades. A última coisa que alguém gostaria de fazer é ficar preso em um ônibus no meio da cidade com esse clima. Infelizmente, alguns moradores de Hong Kong não tiveram sorte. O clima severo os pegou de surpresa. Grandes volumes de chuva atingiram a cidade e inundaram vários bairros ao mesmo tempo. É, parece que praticamente não havia como escapar desse clima. Um pequeno vilarejo na Colômbia foi vítima de uma grande inundação que devastou a área em questão de segundos. Veja como a enchente cobriu rapidamente as casas nas áreas mais baixas. É um milagre que as pessoas tenham conseguido sair a tempo e que ninguém tenha se ferido. Porém, essas 30 casas agora terão que passar por sérias reformas. Mesmo que não seja possível ver as correntes de água durante um enchente, isso não significa que ela não possa causar estragos. Sai daí! Sai daí! Sai daí! Um dos maiores estados do Brasil foi atingido por uma série de chuvas. No momento em que as chuvas pararam de ser fortes e havia água parada nas ruas, os moradores começaram a pensar que tudo havia acabado. De repente, as pessoas viram uma pequena estrutura ser levada rio abaixo até uma ponte e depois simplesmente desabar como um castelo de cartas. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que me tira tudo o lago? Isso não é água fervente e sim as consequências da cheia de um rio em Minnesota. Uma forte inundação atingiu uma represa e danificou um de seus lados. Como você pode ver, a correnteza era muito rápida e o fluxo de água era muito grande. Naquele momento, até mesmo um leigo poderia supor que a represa corria o risco de desabar. Talvez a natureza tenha simplesmente decidido pressionar as autoridades locais a reformar a estrutura. E essa ponte, embora tenha somente, é uma espécie de desabar. O que tinha sobrevivido, perdeu sua função principal por um tempo. Fortes tempestades causaram inundações em um subúrbio da Áustria. Olhando para uma inundação como essa, é fácil acreditar que ela tenha arrastado e bloqueado algumas estradas. Até mesmo uma ponte, que fica rio abaixo, foi bloqueada devido à forte correnteza. A água conseguiu penetrar até mesmo nas ruas da cidade. Algo semelhante aconteceu na Índia, mas dessa vez, o enorme fluxo de água não foi uma surpresa para as pessoas. Elas haviam se reunido ali especialmente para ver a maré encher a parte rasa do rio. Escuta só como elas se alegraram. E é fácil entender suas emoções. Quando você vê o poder da natureza tão de perto, é difícil conter a empolgação. Infelizmente, às vezes a água chega muito perto das casas. Por exemplo, os moradores desse vilarejo tiveram que sair de suas casas rapidamente e ir para um local mais alto, para se esconder da força da natureza. É assustador pensar no que a correnteza poderia ter feito ao chegar tão perto dos edifícios. Não sei que tipo de talismãs ou amuletos estão pendurados nessas casas, mas eles ajudaram a protegê-las dos caprichos da mãe natureza. E aí? Muito bom. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Os moradores de Houston se lembrarão dessa enchente por um bom tempo. Em alguns dias, mais de 30 centímetros de chuva caíram no estado. Muitas ruas ficaram inundadas, estradas foram bloqueadas devido a grandes correntes de água e os moradores tiveram que ser evacuados por motivos de segurança. E veja só, embora a cidade esteja parcialmente submersa, não há quase nada que se possa fazer nela. Só ficar em casa mesmo, no andar de cima. El Paso é inundada com frequência. Portanto, os moradores da região provavelmente estão acostumados a ver esse tipo de coisa. Mas para aqueles que vivem em lugares com o clima sempre bom, essa visão pode ser chocante. Sim, o resultado de uma chuva pode ser este. Isso mais parece uma cachoeira do que uma simples inundação. Veja a velocidade com que a corrente se desloca. Ainda bem que pelo menos os habitantes locais já sabem exatamente como se manterem de segurança nesses casos. Talvez você se surpreenda, mas houve uma represa nesse local por 114 anos. Ela retinha o excesso de água e evitava inundações no vale, que se encontrava em um território mais baixo. Em um determinado momento, um enchente atingiu a estrutura e conseguiu corroer a subestação de energia. O rio começou a erodir gradualmente a terra da margem e ir mais longe. Até mesmo a estrutura, que havia permanecido firme na água por mais de 100 anos, perdeu para os elementos da natureza. Essa é a cena que as pessoas que vivem perto desse rio na França tiveram que observar. Dizem que os moradores locais não viam algo assim há mais de 20 anos. O motivo desse fenômeno tão raro foram fortes tempestades, que provocaram o transbordamento do rio. Uma enorme quantidade de lixo natural começou a fluir com a água. Os trabalhadores da prefeitura tiveram que limpar o leito do rio para desobstruir seu fluxo e limpar a água e as margens. Uma vista como essa é um verdadeiro achado. Só que, durante uma tempestade, os moradores de uma cidade costeira britânica se arrependeram de ter escolhido esse lugar para viver. Nas áreas mais perigosas, a velocidade do vento chegou a 130 km por hora. Isso provocou o surgimento de ondas altas, que chocaram contra rochas e casas na orla. Uma visão assustadora e hipnotizante ao mesmo tempo. Transbordação e hipnotizante ao mesmo tempo. Se você não acredita que a água é um elemento realmente poderoso, veja o que ela pode fazer. Em segundos, ela levanta e carrega tudo em seu caminho, inclusive pedras pesadas. Com certeza ninguém gostaria de estar no caminho dessa correnteza. Pelo visto, os trabalhadores terão de encontrar novos lugares para descansar. Inesperadamente, o enchente atingiu o local onde ficavam os contêineres em que os rapazes dormiam. Em poucos minutos, a estrutura foi levada pela correnteza e arrastada rio abaixo. Felizmente, não havia pessoas dentro dela naquele momento. Mas imagine como foi ver suas casas indo embora em sincronia. As pessoas atravessavam essa ponte todos os dias e nunca imaginaram que aconteceria o que aconteceu. Esse pequeno rio não assustava ninguém e a ponte suspensa parecia segura e resistente. Mas a natureza lembrou a todos o que ela é capaz de fazer. Devido a um enchente, uma forte correnteza de água atingiu a ponte e em questão de segundos deixou só uma lembrança da antiga estrutura. Depois disso, muitas pessoas tiveram que mudar sua rota. Já os construtores tiveram que levar em conta as peculiaridades do clima e fazer a nova ponte um pouco mais forte. Aposto que você não reconheceria a bela Espanha por esses vídeos. Uma tempestade de proporções impressionantes atingiu a região. A chuva forte e o vento transformaram as ruas das cidades em algo irreconhecível. Era quase impossível se locomover por elas. A água entrou nos andares térreos das casas. As estradas ficaram bloqueadas e até mesmo os aeroportos tiveram de parar para manter as pessoas seguras. Imagine como foi para as equipes de resgate que tiveram que dirigir pela cidade nessas condições e ajudar as pessoas. Essas pessoas tiveram sorte, pois ficaram em uma zona segura onde a enchente não as atingiu. Mas olha só o tamanho dela. É improvável que um fluxo de água tão grande e turbulento pare e não inunde mais as ruas. Portanto, os rapazes devem se apressar e estacionar seus carros em outro lugar antes que algo assim aconteça com eles. Os pobres proprietários ficarão loucos tentando encontrar os carros perdidos. Viver perto do oceano, na parte norte dos Estados Unidos, não é nada parecido com um paraíso. O descanso durante o ano todo na praia com um coquetel na mão é substituído pela análise constante das previsões meteorológicas. Janelas fechadas e uma umidade inacreditável. Devido a essas fortes tempestades, não só a vida, mas também o trabalho dos habitantes locais se complica. Dificilmente alguém vai querer ir jantar à beira-mar vendo isso aqui do lado de fora da janela. É por isso que em dias de mau tempo e marés anormais, muitos restaurantes locais fecham e as pessoas ficam em casa esperando o tempo voltar ao normal. Quando ocorrem inundações em áreas montanhosas, não é só a água que corre rio abaixo. Ao longo do trajeto, ela arrasta todos os detritos naturais que estão em seu caminho. É por isso que os rios geralmente ficam muito sujos após esses desastres naturais. As correntes de água carregam um monte de galhos, folhas e pequenas pedras. Imagine como fica o local onde todo esse lixo se deposita. Imagine só acordar de manhã, se preparar para o trabalho, abrir a porta e ver uma inundação repentina em sua rua. Esse foi justamente o começo do dia para os moradores dessa cidade. As pessoas tiveram que ficar em casa e observar a correnteza, embora alguns tenham se aventurado a sair. Acho que um guarda-chuva não vai ajudar, amigo. Parece que as enchentes atrapalharam os planos de muitas pessoas quando destruíram essa estrada. Embora nestas imagens pareça que um pequeno rio sempre passou por aqui e que a estrada vira para algum lado, não é nada disso. Normalmente, não há água aqui e os motoristas podem passar com tranquilidade, mas nesse dia a natureza decidiu fazer as coisas do jeito dela. O cinegrafista teve que dar meia volta e pegar uma estrada diferente. Quando um furacão atingiu o Brooklyn, o bairro se transformou em uma grande piscina. Havia tanta água nas ruas que não fazia sentido sair sem roupa de banho. E a chuva não parava e continuava a elevar o nível da água. Além dos problemas óbvios, havia também problemas para os quais as pessoas normalmente não estão preparadas, como sistemas de esgoto que não conseguiam lidar com enchente como essa. Assim, as pessoas que achavam que ficariam secas em seus apartamentos tiveram que lidar com inundações localizadas em seus banheiros. As vezes, as pessoas vão a lugares assim de propósito para ver o leito vazio se encher de água. Após uma chuva, os moradores ficaram sabendo que um enchente estava vindo de terras mais altas. Felizmente, a cidade e as casas não foram atingidas, mas o leito do rio se encheu de água. É realmente uma visão impressionante. Ainda bem que o cinegrafista foi dar uma olhada, ainda mais com a câmera em mãos. Isso é o que acontece quando há enchentes no inverno. Neste rio na Suíça, por exemplo, a correnteza trouxe consigo milhares de blocos de gelo. Isso provavelmente foi causado por derretimento e precipitação. E a camada de gelo, que ainda não tinha derretido, simplesmente se rompeu. O resultado foi que muitos blocos ficaram na superfície da água e a correnteza os carregou. Olhando para uma coisa dessas, é difícil não admirar a natureza. Dá uma olhada nesse grande fluxo de lama que foi filmado na Suíça. Não, ninguém parou o tempo e não há super-heróis envolvidos. É só que toda a água desceu e a rocha dura se acomodou no fundo. Mas, felizmente para nós e para o cinegrafista, uma nova enchente já está chegando. As enchentes podem ser devastadoras, mas essa aqui pode ser observada a uma distância segura por horas. O rio Iugraben é famoso na Suíça por sua aparência diferente. Aqui não é apenas água que flui. Várias rochas de cor clara estão constantemente fluindo para o rio. Isso é surpreendente e à primeira vista parece que não se trata de um rio, mas de um forte fluxo de lama. Com o tempo, o rio conseguiu até mesmo mudar a paisagem da área e criar uma baía única. Os suíços a chamam de Grand Canyon Local. Como você pode imaginar, esses moradores de São Fernando sabiam exatamente o que estava por vir. Então, pegaram suas câmeras e foram assistir. E deu certo, afinal, eles conseguiram filmar como a inundação trouxe consigo uma enorme quantidade de galhos e troncos de árvores. Parece que muitas árvores simplesmente secaram e ficaram no solo até o momento em que o fluxo de água se carregou o rio abaixo. Tomara que o canal do rio se estreite ainda mais, pois problemas reais começarão quando esses galhos se juntarem em um só lugar e bloquearem o fluxo de água. Então, vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho